Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar textos em seu site com o Elementor pela plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma. Eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha os Elementor. Então, o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de páginas. E aqui, vamos ter a opção de adicionar título. E eu vou colocar como página tutorial. Então, vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima, clicar no botão editar com o Elementor. Será, então, aberto a página do editor do Elementor. E aqui no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor Pago. E o que nós vamos fazer, então, aqui a página, ela está em branco. E logo no meio, aqui, eu vou clicar no ícone de mais, escolher uma estrutura. E eu vou escolher a primeira, e que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. Então, o que nós vamos fazer agora para adicionar o texto é adicionar dois blocos. Então, aqui para texto, nós temos dois blocos. O primeiro é o bloco de título e o segundo é o bloco de texto. Então, o primeiro é o bloco de título. Vamos poder só clicar e arrastar para onde a gente quer adicionar. Como o próprio nome já diz, ele é para título. Então, ele é algo que você vai colocar apenas uma frase curta, alguma coisa. Que nem aqui está, por exemplo, adicione o seu texto. O seu título, você consegue alterar o texto por aqui, do lado esquerdo, na aba título. Então, tem o campo que você pode colocar. Então, eu coloquei como título de exemplo. O que você consegue editar? Você consegue editar o link. Então, se você quiser, você consegue colocar um link nesse texto. Então, ele vai ficar clicável com o link. Você consegue alterar o tamanho. Então, o tamanho dele é padrão. Você consegue alterar aqui os tamanhos já prefixados. Então, tem do pequeno até o ggg. A tag HTML, que seria mais uma questão de semântica. Então, por padrão vem o H2. Você consegue alterar para os outros Hs. Mas, ao mesmo tempo, você consegue alterar o tamanho também. Consegue colocar como div, span ou P de parágrafo. Então, você consegue configurar tudo isso. Consegue alterar o alinhamento. Então, se vai ser do lado da esquerda, centralizado, direita ou justificado. Porém, se você consegue alterar acima na opção estilo, consegue alterar a cor do texto. Então, aqui na opção cor do texto, você consegue clicar e alterar a cor que você desejar. Então, pode colocar qualquer cor. Consegue alterar o código da cor. Consegue alterar a tipografia. Então, aqui na tipografia, você consegue alterar a família, então a fonte. O padrão aqui vem como roboto. Mas, você consegue escolher a fonte que desejar, desde que ela esteja disponível. Basta selecionar a fonte e ele vai alterar a fonte do texto. Aqui na tipografia, você consegue alterar o tamanho. Então, além dos pré-definidos, você consegue alterar o tamanho em pixels. Consegue alterar o peso. O peso, basicamente, é a gramatura. Então, quanto menor o valor, mais fino a letra vai ficar. E você consegue alterar o peso até 900. Que seria como se fosse o bold. Então, negrito. Tem a opção padrão. Opção normal, que é mais fino. E, de fato, negrito. Tem a opção de transformação. Você pode clicar e alterar o título. Para que ele fique configurado de uma forma que você desejar. Tem a opção do estilo, que você pode alterar. Se você vai querer que ele fique, por exemplo, itálico ou oblíquo. Então, você consegue alterar. Consegue colocar a decoração. Então, consegue colocar sublinhado, linha superior. Um traçado. Consegue colocar nenhum. Consegue alterar a altura da linha. Então, você pode colocar, aumentar e diminuir a altura da linha. Aumentar e diminuir o espaçamento entre as letras. Também o espaçamento entre as palavras. Tudo isso você consegue alterar. Você também consegue alterar o traçado da imagem, que também é a gramatura. Então, você consegue deixar um traçado maior em volta do texto. Consegue colocar uma sombra. Então, aqui, onde está a texia Sheldon, você consegue colocar uma sombra. Então, ele vai aparecer uma sombra atrás da letra. E você consegue colocar onde quiser. Pode colocar para borrar, para não borrar. Alterar em horizontal, onde vai ficar essa sombra. Vertical. Então, você consegue alterar e deixando em zero, ele vai ficar logo atrás do texto. E também consegue alterar a cor da sombra, assim como colocar e diminuir a opacidade. E também tem a opção de avançado. E aqui, em avançado, você consegue alterar o layout, que é a margem, o pane, a largura. E consegue configurar tudo igual a qualquer outro bloco aqui na opção de avançado. Então, essa é a opção de título. E agora, você também tem o texto. Então, o texto, você vai clicar e adicionar o texto. E o texto aqui, ele é mais para parágrafo. Então, você consegue adicionar o texto no campo que vai aparecer. E aqui, você consegue colocar na caixinha e digitar o texto que você desejar. Você consegue dar enter, pular linhas. Consegue fazer o que você quiser nesse campo de texto. Além disso, você consegue personalizar também. Consegue colocar a opção de texto e colocar HTML. Consegue, por exemplo, escolher alguma palavra e colocar em negrito. Outra em sublinhado. Colocar outra com itálico. Então, você consegue colocar o que você desejar. Consegue colocar link. Isso aqui funciona como um editor de texto normal de qualquer sistema. Do Word. Qualquer coisa vai usar esse mesmo sistema de texto. Você também consegue alterar o seu texto em colunas. Então, aqui, se você colocar um texto maior. Então, eu adicionei um texto maior aqui de exemplo. Você consegue colocar colunas. Vem padrão. Uma coluna que vai ser o tamanho total. Você consegue colocar duas colunas. Ele vai dividir o texto em formato de colunas. Conforme você vai escrever. Então, ele vai passando de baixo para a coluna de cima. E você consegue colocar até dez colunas. E, além das colunas, você consegue alterar o espaçamento entre elas. E, aqui, em texto, na opção estilo. Você consegue configurar o emalinhamento do texto. Então, como ele vai ficar. Você vai ficar para a esquerda, centralizado, direito ou justificado. Você consegue alterar a cor do texto. Então, consegue colocar o texto a cor que quiser. Alterar a tipografia, que é exatamente igual ao título. Mesmo as configurações. Consegue colocar o text. Sheldon. E, a mesma coisa, você consegue colocar, então, uma borda. E colocar a cor que quiser. Exatamente igual na opção do texto, que eu mostrei anteriormente para você. E o avançado, a mesma coisa. Colocar o margin, padding, a largura, o alinhamento e tudo mais. Padrão do avançado. E são essas configurações de texto que você consegue adicionar, então, aqui ao WordPress. Com o Elementor. Então, depois de você adicionar os textos que quiser. Configurar como você quiser. Basta salvar e para salvar, vir no lado esquerdo inferior e clicar em atualizar ou publicar. Prontinho. Após salvar, agora o texto já está na sua página corretamente. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.